Oi pessoal, tudo bom? Então vou mostrar pra vocês as encomendas que chegaram, tá bom? Então, vou abrir aqui, letras, a revista, então, veio... Essa meia aqui, ó, tá vendo? É uma meia daquelas antiderrapantes, ó. Vocês ouviram um barulho? É o ventilador que tá muito quente aqui, tá gente? Aí veio essas duas colheres, ó. Aí veio mais duas, tá? Folheto. Aí veio esse paliteiro de mesa, de pinguim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se... Dá pra mim abrir aqui. Ó. Tá vendo? Coloca o palito aqui, ó. Depois aperta ele assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É a colher, pra pegar arroz, a escumadeira, concha e o garfo. Tá vendo? E veio esse aqui é... Esse aqui é... Deixa eu ver... Cobre alimentos, ó. Ele abre... É pra cobrir os alimentos. Colhetos, catálogos. Esse aqui é... Esse aqui é... Serra-copo, ó. Tá vendo? Ferramenta. Aí veio esse aqui é... Pincel, cabo acrílico. Ó. Pincelzinho. Tá vendo? Blusa feminina. Deixa eu ver. Tamanho G. Ó, gente, ó. Tá vendo? Aí ela tem uma... Uma abertura aqui, ó. No braço. Tá? Aqui é... Macacão Ivete. Ele é comprido, tá, gente? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Comprido. Esse aqui é um vestido, ó. Esse aqui tá lacrado, viu, gente? Então não... Não vou abrir que é diferente. Esse aqui também não. Esse aqui é um macacão. É igual aquele preto, ó. Só que é estampado. Esse aqui também tá lacrado, gente. Não vai dar pra abrir. Ó. É uma blusinha. Tipo baby look. G. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é uma jarra. Isso aqui, ó. Olha que linda. tá vendo? 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 Aí, essa caixa acabou. Agora, outra caixa Essa aqui é grandona Ai, não trouxe nada pra cortar aqui Meu Deus Esse aqui é óleo de melaleuca e cravo Para as unhas Aí veio esse kit De colher de pau Tem três Aí veio Desse kit Veio dois kits Aí veio essa tesoura multiuso da Mundial Aí veio esse kit de sacola plástica Da Hiroshima De kit É, vem Acho que dez sacola plástica Não, cinquenta Cinquenta sacola Aí veio esse porta-travesseiro Veio dois porta-travesseiro Tá vendo Com zíper Veio essa Essa capa de máquina Planelada Planelada, tá Planelada É isso aqui É Isso aqui é uma correntinha Com pingente de De bailarina Não dá pra ver direito Tá, gente Esse aqui é um Umas pedrinhas Para as unhas Tá vendo Vou colocar na unha Esse daqui É um Uma gargantilha de amigos Cada um fica com uma metade Esse aqui Sal relaxante Mentolado para os pés Ó E esse aqui Batom hidratante Tá vendo Vermelho Vermelho Aí vem esse Conjuntinho de pote Deixa eu ver É Dois potinhos Ó Aí vem esse Porta-biscoito Porta-metade Só Aí vem esse Afiador de faca Isso aqui é Kit Tampa fácil Veio dois Kit Tampa fácil Ó Aqui ó Dois Aí veio esse Copo medidor Ó Tá vendo Aí veio mais um Afiador de facas Vem esse porta-papel Papel higiênico Da corujinha Ó Aí com ventosa Vem esse conjunto De massinha Pra modelar Pra modelar Ó Tá vendo A massinha E os moldes Tá vendo Esse kit com dois potes Só Tá vendo Aí veio esse porta-talher Ó Tá vendo Muito bonitinho Aí veio esse kit de brocas 13 peças 13 peças Ó Aí veio esse Panela para micro-ondas Dei esse kit De Conjunto de utensílios Para cozinha de bambu Com seis peças Ó Tá vendo Ó Com suporte De bambu também Aí veio esse Kit de tapoer Cinco potes Tá vendo Aí vem Aí vem esse Esse aqui é um Anágua É Tipo Saiote Né Que fala Anágua Ó Tá vendo Aí veio esse Conjunto de sobremesa Com oito peças Ó Tá vendo Tá vendo Isso aqui veio de brinde Pra mim É Luva para banho Microfibra Ó Tá vendo Tipo pra esfoliar a pele Aí veio Esse pacote com quatro esferas Para lavar roupas Ó Ó Tá vendo Aí veio esse conjunto De Pra coar café Ó Tá vendo Aí veio É o Conjunto para café É Vem o coador Aí a O Porta papel melita Né O coador E o Negócio para colocar O biquinho Para colocar na O café direto na Na Garrafa térmica Aí veio Aí veio esse Porta comprimido Semanal Ó Tá vendo Colcha babá do casal Aí veio o Colcha babá do casal Ó Veio essa colcha Tá vendo Aí veio esse tapete Esse tapete que é meu Tapete avulso belo Deixa eu abrir Nossa Que tamanho Gente Olha aqui Nossa Eu não sabia que era tão grande Assim não Caramba Muito grande Esse tapete Olha Tem borrachado Aqui Tá vendo Caramba Aí tem esse tapete Que também é meu De coração Também é grandinho Também Ó Coração Tá vendo Aí aqui Emborrachado Aí tem esse Toalha de geladeira Da vaquinha Aí tem mais um tapete Também é meu Eu sou a louca Do tapete Nossa Que tapete grosso Olha E veio esse puxa saco E veio esse puxa saco Puxa saco Aí veio esse Dermopass Creme para tratamento Macadâmia E jaleia real Aí veio esse creme Reparador intensivo Para as mãos Baba de caracol Aí veio esse creme Forte para massagem Relaxante Mentol E cânfora E esse creme Forte para massagem Relaxante Mentol E cânfora Aí tem esse Doce infância Sonho Delcolônia Para meninas Para criança Aí tem esse Baba de caracol Creme facial Para rugas E cicatrizes Então gente As encomendas Foram essas Tá E curte aí Compartilha Tá E se inscreve No canal Um beijo Tchau